Igreja ou Convocação do Povo de Deus Das Catequeses de São Cirilo de Jerusalém, Bispo Católica ou Universal, chama-se a Eclésia, Igreja, porque se espalhou de um extremo a outro de todo o orbe da terra, porque ensina universalmente e sem falha todos os artigos da fé que os homens precisam conhecer, seja sobre as coisas visíveis ou as invisíveis, seja as celestes ou as terrestres, por reunir no verdadeiro culto o gênero humano inteiro, autoridades e súditos, doutos e ignorantes, enfim, por curar e sanar em todo o universo qualquer espécie de pecados cometidos pela alma e pelo corpo, porque ela possui tudo, toda a virtude, seja qual for o nome que se lhe dê nas ações e nas palavras e toda a variedade dos dons espirituais, eclésia, igreja ou convocação, nome bem apropriado porque convoca a todos e os reúne, como o Senhor diz no Levítico, convoca toda a congregação diante da porta do tabernáculo do testemunho. É de notar a palavra convoca, usada aqui pela primeira vez nas Escrituras, na ocasião em que o Senhor estabeleceu a Arão como sumo sacerdote. E no Deuteronômio, Deus diz a Moisés, convoca para junto de mim o povo, para que me escutem e aprendam a temer-me. Há outra menção da Eclésia, quando se fala das tábuas da lei. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor vos falou no monte, do meio do fogo, no dia da Eclésia, isto é, convocação, como se dissesse mais claramente, no dia em que, chamados pelo Senhor, vos congregastes. O salmista também diz, eu te confessarei, Senhor, na grande Eclésia, no meio do povo numeroso, te louvarei. Já antes, o salmista cantara, na Eclésia, bendizei o Senhor Deus das fontes de Israel. O Salvador edificou com os gentios a segunda, a nossa Santa Igreja dos Cristãos, da qual dissera a Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. rejeitada a primeira, a da Judéia, de hora em diante, multiplicam-se as igrejas de Cristo, aquelas de que se fala nos Salmos, cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor na Eclésia dos Santos. De acordo com isto, diz o profeta aos judeus, meu afeto não está em vós, diz o Senhor. E acrescenta logo, por isso, do nascer do sol até o ocaso, meu nome é glorificado entre os povos. Desta mesma santa e católica igreja, escreve Paulo a Timóteo, para que saibas como comportar-te na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade.